Tadinha, dá um novinho, e dá pra cima Vou tacar a cachaça, que ela libera E você tá com medo de pedir um beijo pra ela Vou tacar a cachaça, que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Vou tacar a cachaça, que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Vou tacar a cachaça, que ela libera Se você tá com medo, eu quero ver nada Vou dar uma rodadinha, dar um golinho e tapacinho, chupa assim, ao vivo acessou, ô saudade de dança porra E começou o momento, só quero ver quem aprendeu